Então vamos lá, ó, pra gente começar, eu fiz um bolo fake porque esse bolo, esse tipo de decoração não pode ser um bolo muito alto porque como aqui vai ter o rosto... Desculpa, me assustei que a ringue caiu Como vai ser um bolo que vai ter o rostinho de uma pessoa, então não tem como ser muito alto, né? Aqui vai aparecer o rosto, o cabelo, então não podia ser um bolo muito alto Esse bolo fake, ele tem 20 por 10 Então se vocês forem fazer esse bolo, o ideal é que faça com esse tamanho Dá pra fazer um pouco maior? Dá pra fazer um pouco maior Mas aí vocês vão ter que mandar fazer o papel arroz um pouco maior, né? Esse aqui o meu esposo fez do tamanho que eu precisava fazer, né? E pra otimizar também o espaço do papel arroz Foi feito dois aqui, tá? Dá pra ver direitinho aí? Dá pra ver? O Caíque tá mandando pra vir, tá melhor Ai, esse Caíque é um lindo Eu ainda, né? Eu tenho ainda nos meus contatos, os meus alunos que eu dei aula de matemática E eles sempre aparecem pra me prestigiar Muito obrigada, viu Caíque, por você estar aí presente Então vamos lá, ó Esse chantilly não é um chantilly puro, tá bom? Ele é um chantilly estabilizado, tá bom? O que que acontece? Ele não fica tão levinho Dá pra ver aí, ó? Tá dando pra ver? Na imagem? Isso Dá? Ó, tá vendo que ele tá bem poroso? Vou subir, peraí Ó, ele tá bem poroso, tá? Esse aqui eu bati, hoje é quinta Eu bati ele na terça-feira Ele é um chantilly estabilizado Essa receitinha desse chantilly Eu dou ela certinho Ensino como que bate Tudo bonitinho nos nossos cursos, tá bom? Mas Vai independer também Se vocês Vai bater uma outra marca Uma outra receita de chantilly Também não Não vai interferir na nossa decoração, tá bom? Eu gosto de fazer essa receitinha que é estabilizado Porque fica mais lisinho Ele fica mais gostoso Porque tem o leite em pó, né? Então eu gosto dessa receita por conta disso, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui Pra eu poder hidratar Pra gente fazer uma camada Que vai ficar por baixo do papel arroz Deixa eu tampar Sempre que eu guardo meu chantilly Depois de batido Ou é num pote com tampa Bem vedado Ou vocês vão ver também Que o outro que eu vou usar pra fazer o cabelo Eu deixo Se eu vou usar na hora, né? Eu deixo assim no bowl Com o papel filme, tá? Esse aqui que tá no bowl Eu bati hoje Deixa eu pôr pro cantinho aqui, ó Pra gente poder fazer a hidratação Eu hidrato o meu chantilly Com o leite condensado, tá? Pode ser hidratado com água Pode ser o próprio líquido Ah, me desculpa Pode ser o próprio líquido, tá? Mas eu gosto mesmo com o leite condensado Porque os meus clientes já estão acostumados Fica mais gostoso, né? Fica docinho Fica mais gostoso, tá bom? Outro detalhe Tava conversando até com um rapaz Que também faz bolos e tudo mais O que que acontece? Se você vai colorir Esse chantilly Ele não pode ser hidratado Antes de colorir Então o ideal é que você vá Colorar colorindo ele Até chegar a cor que você quiser Se necessário fazer a hidratação Porque o corante Por mais que ele seja um corante Em gel Ele é líquido Né? Ele é um líquido E tudo que eu agregar de líquido No chantilly Ele vai dando um ponto Mais lisinho Vai ficando mais fácil de espatular Então primeiro eu vou colorir Para depois hidratar Como isso aqui é uma camada branca Eu já posso Já começar a hidratar Agora Deixa eu só mostrar a diferença Para vocês, ó Não faz nem bico Quando você faz assim Tá vendo? Ele tá muito poroso Então eu vou colocar Uma quantidade Generosa De leite condensado E vou apertando Para hidratar Tá bom? Se vocês tiverem dúvida Pode escrever aí Se quiser falar alguma coisa também Ou só fazer algum comentário Pode ir colocando Que eu vou respondendo Tá bom? Deixa eu só pôr um paninho aqui embaixo Que fica lisinho E escorrega O bolo Para quem está no Instagram Não estava enxergando, né? Estava na frente Eu faço esse movimento Por quê? Porque toda bolinha de ar Que tiver no chantilly Já vai saindo Tá? Ele já tá quase no ponto Agora ele já faz um biquinho Tá vendo? Mas pra mim Ele ainda tem que ficar Um pouquinho mais hidratado A Cris Bólos Perguntou qual chantilly você usa Eu uso Norcal Faz seis anos que eu faço o bolo Eu não consigo mudar de chantilly Norcal O tradicional Tem várias agora Tem várias agora Não é marca Vários chantilly diferentes Norcal mais Norcal de ninho Tem vários Mas eu só uso o tradicional da caixinha cor de roda Se vocês quiserem eu até mostro qual é Não sei qual a localidade de vocês É no insta que estão perguntando É no insta que estão perguntando? Isso É esse O que você acha? Edimara Edimara Seguinte Precisa ver como que você tá batendo esse chantilly Uma dica que eu dou pras minhas alunas é o que? Esse chantilly eu acabei de tirar da geladeira O que que eu vou fazer? Mínimo de doze horas de geladeira Isso já vem escrito na embalagem Mas uma dica que eu dou é fazer o que? Trinta minutos antes de eu bater meu chantilly Eu vou colocar ele no freezer Vou deixar trinta minutos Não pode passar de trinta minutos Por quê? Ele pode congelar Tá? Então ele tem que tá bem gelado na hora de bater Outra coisa que pode tá acontecendo Você não deve tá colocando A velocidade correta da batedeira Não pode ser nem muito baixa Nem muito alta Tem que ser quatro a cinco a velocidade E se você for de São Paulo Pertinho de mim Venha fazer meu curso Que eu ensino no curso Esse chantilly estabilizado Olha como ele tá lisinho E olha o bico que ele faz Tá vendo? Pra espatular É o ideal Esse ponto Vocês vão ver que na hora que eu for fazer o bico Que é a parte dos cachinhos do cabelo Ele tem que tá um pouquinho mais mole Pro bico ficar mais bonito Tá? Mas pra espatular é esse aqui A Michelle Santos no Insta perguntou Quanto tempo fica batendo na batedeira Aproximadamente uns dez a quinze minutinhos Não passa disso Deixa eu ver se dá pra vocês observarem Como que... Ah não, eu já... Ah não, dá pra ver sim Aqui ó O que que acontece? Às vezes a gente fica tão ansioso Com medo de passar o ponto Ou de ficar mole demais Ou duro demais Qual é o ponto certo? Vê se vocês estão conseguindo ver Que tem um buraco aqui ó No meio Dá pra ver? Ó aqui no Insta Dá pra ver aqui o buraquinho? Mais pra baixo? Aqui Tem um buraco no meio Quando você vai batendo ele na batedeira Primeiro que vai mudar o barulho da batedeira Tá? Então você tá lá na frequência Vai Pode deixar na cinco que dá certo Tá lá na frequência cinco Batendo Tá num barulho só Quando ele começa a ficar no ponto correto O barulho da batedeira muda Porque ela vai ficar fazendo mais força Porque ele vai ficar mais durinho Esse que eu faço Que é o estabilizado Ele vai ficar mais durinho E aí vai formar esse buraquinho no meio Diga, Duda A Mara falou que já está agendada No curso do dia 28 para o curso Ah, então Tá ansiosa pra aprender Tá vendo? Você já tá agendada É que eu não decorei todos os nomes, né? Porque eu tenho o curso no dia 16 Tem o curso no dia 24 Tem o curso no dia 28 Tem o curso no dia 29 28 e 29 as turmas estão com quatro alunas Então eu não consigo decorar todos Mas você vai ver, meu amor Quando eu mostro a receitinha Que elas começam a mexer E vê o buraquinho no meio Elas falam Ah, eu nunca tinha visto esse buraquinho no meio Ele forma um buraco O da Norcal forma Eu já bati o chantilly, o lalá também Num desespero Num dia de curso Que eu não achava Eu bati o lalá O lalá não forma esse buraquinho E não fica com essa textura lisinha, ó Vê se dá pra enxergar, ó Tá vendo? Ele vai ficar lisinho E na hora que você faz assim Forma o biquinho Tá bom? Vou mais pra cima Não dá pra ver Ó, o biquinho aqui Quando você puxa Não tá tão bicudinho Porque agora eu não vou fazer É... Trabalho no bico, né? A gente vai espatular o bico Outra coisa que eu ensino também no curso, ó Eu gosto de usar esses saquinhos de confeitar Que ele tem o formato de um triângulo Tá? Mas dependendo da região que você está É... Cidade Não importa Tem lugares que é mais difícil de encontrar esses saquinhos E aí só tem aqueles saquinhos mais caros De loja de confeitaria E aí é mais caro Cada saquinho sai, vai, R$ 1,50 Às vezes R$ 2,00 Aí fica caro Se você vai fazer um bolo degradê Você gasta uma fortuna só de saquinho de confeitar Pode ser aquele outro saquinho retangular Não tem problema Mas pra quem tá iniciando O ideal é o saquinho de confeitar Porque ele tem um formato meio... Eu falo que é anatômico, né? Até pras alunas segurarem É bem mais fácil Tá bom? É claro que com o tempo vocês vão adquirindo mais experiência Fica mais fácil Na hora de colocar o chantilly no saquinho Mas se vocês não têm essa experiência De ir colocando ele assim no saquinho Vocês podem usar um copinho plástico grande Vira no copinho plástico E vai colocando Qual tipo de massa você trabalha? A Miriana Perguntou no YouTube Na minha massa É que aqui não dá pra ver Porque eu tô fazendo um bolo fake Mas a grande maioria das vezes que eu faço live Eu faço live com bolo verdadeiro Eu uso uma massa A Pão de Ló Só que tem um segredinho dessa minha massa Porque ela não vai fermento Tá? O que faz ela crescer são os ovos E o tempo de batimento desses ovos Então é uma massa... Quem é minha aluna sabe É uma massa super econômica Não vai óleo, não vai leite, não vai margarina Não vai... Nenhuma outra coisa Vai os principais ingredientes E não vai fermento, né? Até no dia... A Mara tá aí, né? Na live Até no dia que a Mara fez o curso Ela falou Não, é mentira Essa massa não é verdade Que ela não vai fermento E quando as alunas veem ela crescendo no forninho Elas ficam encantadas, né? Mas o efeito do crescimento do bolo É o batimento dos ovos Tá bom? Ó, eu cortei mais ou menos um dedinho aqui Tá? Tem gente que usa aquele bico, perlê Pode até ser Mas eu já tô acostumada a fazer assim Tá bom? O que que eu ensino? Deitadinho, grudadinho no bolo Aperta e gira Aperta e gira Tá? Com a mesma frequência que eu aperto Eu giro O que que foi, Lúcia? Tô segurando A imagem? Apaga o... Vê se melhora Um pouco, um pouco automático Eu tinha que tirar Vamos lá, ó Vou girar Melhorou? Não Foi mais pertinho Ó Aperta E gira ao mesmo tempo Tá vendo que de uma camada pra outra Eu não tô deixando nenhum espaço Se eu deixar espaço aqui, ó Vai formar aquelas bolhas Tá bom? E aí não vai ficar bem lisinho o seu bolo Parece uma parte que não tem muita importância Porque você só tá depositando o chantilly Mas é a parte mais importante É o que vai deixar o seu bolo bem lisinho Tá bom? Ó Ajeita sempre o saquinho de confeitar E vai girando Alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer, tá bom? Gira E aperta Gira e aperta No curso A receita do pão de ló é no curso Na apostila Vem tudo discriminado E no curso Nós fazemos A massa durante o curso Tá? Vocês vão ter a oportunidade De bater a massa De pôr na assadeira Eu ensino todo esse processo Tá bom? E aí O bolo assado A gente vai fazer recheio Vai fazer Tudo durante o curso Hoje a gente vai só aprender Essa decoração A Mili falou que você é linda E explica muito bem Mili? É Ah, obrigada, meu amor E o Kaique perguntando O que você faz para ser tão linda assim? Ai, Kaique Fala sério Ó Finalizei Tá? Eu não costumo usar o mesmo saco de confeitar Abrir e colocar tudo de novo Porque como minha mão é um pouquinho mais quente Conforme eu vou apertando Vai derretendo o chantilly E aí vai mudando o ponto do chantilly Tá bom? Pode perguntar, Duda O Ezo perguntou se põe o leio pra ele O Ezo é fake Como que vai ser pra ele? Se fosse verdadeiro eu até levava Ele tá no Youtube ou no Instagram? Olha lá Coloquei mais um pouco aqui Pra poder fazer a cobertura Tá? A parte de cima Embora a parte de cima Vai ser coberta com os cachinhos Eu gosto de deixar bem lisinho Até pra ensinar vocês essa parte Das quinas perfeitas aqui em cima, tá? Outra coisa Vocês perceberam que eu comecei sempre atrás, ó Tá? Eu nunca faço começando pela frente Se é uma cake board que não tem o nome, né? Logo, alguma coisa assim Aí tanto faz Você vai começar de um lado E aí você deixa esse lado pra trás Aqui em cima eu posiciono em pézinho Ou eu giro a bailarina E eu consigo girar na minha mão também Tá? Aí como vocês preferirem Só estou depositando aqui em cima Pra gente poder Deixar essa parte também bem lisinha Tá? Eu gosto de começar meu bolo Pela parte de cima E depois fazer o espatulado lateral Você pode usar essa espátula Eu esqueci de deixar separada outra espátula Achei Aqui Essa espátula Ela é própria pra que a gente vai fazer Ela é mais levinha Ela é anatômica É melhor Tá? Mas eu também posso usar essa Que essa é mais fácil de ser encontrada Em lojas normais de utensílios domésticos Tá? Tanto faz qualquer uma das duas Mas eu já estou acostumada com essa Aqui Primeiro eu só vou espalhar o chantilly Tá? Só pra deixar ele um pouquinho uniforme Deixei ele uniforme Vi que não tá com buraquinho Não tá faltando nada Limpa sempre na panelinha Deixo sempre a panelinha aqui do lado O paninho úmido Limpou Essa parte é importante Por quê? Você vai posicionar seu braço bem retinho Faz Eu brinco até com as alunas Faz de conta que seu celular iPhone caríssimo Tá embaixo do seu braço Então você nem pode levantar o braço Posicionou a espátula Se você vai girar pra esse lado a bailarina Você tomba este ladinho Se você vai girar para o outro lado Você tomba o outro lado Tá? Independe como você vai girar Às vezes eu giro pra um lado Às vezes eu giro pro outro Então não acostumei com um lado Então eu giro Ó Sem pressionar Sem pressionar Tá bom? Se você pressionar Você vai fazer furos Então você só tá alisando Esse bolo é um pouquinho maior Do que a gente faz no curso O do curso é de 15 centímetros certinho Então dá certinho a espátula O meio eu passo pra dar mais uma alisadinha Mas aqui já tá praticamente liso Tá? Gira E segura o bracinho aí Segura o braço E vai girando Já ajeitei a parte de cima Eu vou deixar ele lisinho nas laterais Eu gosto de usar Estou acostumada Indico Nos nossos cursos A gente também só usa As espátulas da VM Tá bom? Ó É esse lado lisinho Que a gente vai fazer Então vamos lá Ó Vou começar da parte de trás Essa parte da espátula Precisa estar rente na minha bailarina Eu tenho que ouvir O barulhinho dela raspando E vai ficar certinho no bolo Ó Então o que eu quero que vocês percebam Tá vendo este vão? Ele tem que ficar o tempo inteiro Esse vão no seu bolo Você não vai mexer mais Na posição da sua espátula Não pode mexer Fala A Miri e Viana perguntam Como que você limpa o bolo fake Quando... Pra treinar assim Pra treinar? Vocês não viram antes Até meu esposo brincou comigo Você não vai tirar esse plástico Pra fazer o bolo? Eu compro o isopor normal Aí eu venho no papel filme O meu papel filme fica na parede preso Aí eu venho enrolando ele No papel filme Todinho Pra poder colar ele com cola quente Aqui na Cake Bird E embaixo da Cake Bird Eu colo na bailarina Com fita dupla face Porque senão Como é um bolo leve Conforme eu vou espatulando Ele vai voar Então são essas três dicas O papel filme Colar com cola quente na Cake Bird E aqui Aí ela perguntou como que eu limpo Como ele vai estar com papel filme Eu enfio uma faquinha aqui Eu enfio uma faquinha aqui Levando o papel filme Vou tirando o papel filme todo E já jogo fora Dou uma enxagudinha no meu isopor Espero ele secar uns dois dias E faço tudo de novo Tá? Mas é assim que eu faço Mesmo se ele for colorido Tá? O que que você precisa prestar atenção? Se você tá treinando E é uma cor muito forte A Cake Bird vai ficar manchada Então o ideal é que você faça o bolo Treine, tire as fotos Deixa tudo bonitinho E já tire o mais rápido possível Pra não manchar sua Cake Bird Pra você também poder reutilizar a Cake Bird Vamos pensar no meio ambiente Porque isopor não é reciclado Não dá pra reciclar Então é legal você continuar sempre usando ele Ó Dedinhos abertos E o outro segurando aqui É essa a posição correta da espátula Tá bom? O braço vai ficar parado Quem gira é a bailarina Só Essa mão não vai sair dessa posição Então eu vou só girar Tá ouvindo o barulhinho da espátula? Você precisa ouvir o barulhinho da espátula Pronto Quando eu tiro a espátula A bailarina também está se mexendo Vocês vão ver que quase não dá pra perceber Aonde eu tirei a espátula Porque o movimento é esse Gira e puxa E ela continua girando Tá? O que eu vou fazer? Falta alguns lugares Pra preencher Se eu fosse apertando a minha espátula Ia subir cada vez mais esse chantilly E não ia ficar uniforme E não ia ficar uniforme Então o que eu vou ter que fazer agora? Pegar esse restinho de chantilly Tampar esses buraquinhos Pode falar, Duda, pergunta A Maria Toscano perguntou quanto você usa de chantilly Então, um litro de chantilly Dá pra decorar se não for aquele bolo cheio de bico Cheio de detalhe de bico Se for um espatulado tranquilo Um cachepô ou de base ou lateral Dá pra decorar até três bolos de 15 centímetros A Amo Tudo Isso 2020 falou Que a dificuldade dela é sempre em cima Na parte de cima? Então, se você começou pela parte de cima E deixou previamente liso Essas quinas ficam mais fáceis Eu vou fazer elas daqui a pouco Eu vou mostrar como que faz Vou posicionar de novo E vou só preencher aquele buraquinho que estava Puxou, acabou O que eu preciso nesse bolo É que a parte da frente esteja bem lisinha Pra eu poder colocar o papel arroz Tá? Ó, eu vou até me posicionar de lado Pra ver se vocês conseguem entender melhor Esta parte tem que ficar reta Se ela ficar tombada Se ela ficar virada Tudo isso vai interferir na quina Tá? Então, olha lá Eu gosto de começar da parte de trás Eu vou empurrar com leveza E soltar Ó como que já ficou aqui, ó Dá pra ver? Dá, né? Tá vendo? A quininha ficou perfeita E aí eu vou continuando Outro detalhe A minha espátula Pra segunda vez que eu for passar Ela tem que estar perfeitamente limpa Não pode estar nenhum resquício de chantilly Tá? Totalmente limpa Tem gente que abaixa assim Pra poder ver Como eu já estou acostumada Como eu já estou acostumada Eu consigo fazer Tá? E aí passa E vai Bem devagarzinho Ficou algum resquício? Eu vou lá Passo de novo Tá bom? Olha lá Passa Limpa E limpa a espátula Deixa bem limpinha De novo Limpa E vai tirando Aqui no chantilly Tá? Tem que limpar Ó A espátula tem que estar bem limpinha Pra segunda vez que você for passar Bem limpinha Mais alguma pergunta, Alessio? Se tiver, fala aí A menina que estava com dificuldade De fazer a parte de cima Entendeu como que faz? E é uma questão de treino Não é a primeira vez que eu vou espatular um bolo Que já vai sair todas as minhas quinas Perfeitas e maravilhosas Tá? É uma questão de muito treino Ó Só falta esse pedacinho É importante não apertar Porque se você apertar O chantilly vem pra fora E aí não vai ficar com a quininha perfeita E eu preciso nesse bolo A quininha perfeita Tá bom? Ó Deixa eu tirar daqui Ó Ó Dá pra ver? Deu pra ver? Dá Agora que ele já tá lisinho Tá perfeito Maravilhoso O que que eu vou fazer? Ah, que tava com dificuldade Ele falou que entendeu e falou obrigada De nada É só treinar a bola, tá bom? É muito treino Eu não vou usar os dois Mas eu sempre faço dois Porque papel arroz ele é ingrato, né? Espirrou uma aguinha Pegou com a mão molhada Fez qualquer coisa Outra coisa, ó Tá vendo essa parte de baixo aqui, ó Eu vou recortar também Olha, meus ajudantes Meus ajudantes dão risada E eu quero dar risada junto com eles Mas eu não sei nem do que eles Dão dando risada Mas tá tudo certo Ó Deixa eu dar outra dica Desse bolo aqui pra vocês Se eu encostar Vê se dá pra ver, Maria Vê se dá pra ver Da onde eu tô Aqui no YouTube, tá? Se eu encostar direto aqui Não vai ficar nenhum pedacinho do chantilly E depois eu vou colar pérolas Nessa parte de baixo E se eu deixar direto no papel arroz A pérola não gruda, tá? Então o que eu vou fazer? Vê se melhora essa posição Eu vou deixar um pouquinho mais pra cima, tá? Só que antes disso O que eu também tenho que fazer É olhar o quê? Ó Tá vendo que o papel arroz Tá sobrando aqui? Eu vou ter que tirar esse pouquinho De papel arroz Que está sobrando Não tem problema Tirar a parte do cabelo Porque o cabelo é que a gente vai fazer Tá bom? Ó Então eu tirei Vou recortar Já tá praticamente no tamanho Que eu quero Vou tentar abaixar aqui Pra ficar mais fácil Na hora de colar ele Eu deixo pelo menos Colarmos um tiquinho De chantilly lá embaixo Tá bom? Tá dando pra ver daí? Tá Ó Colou Uma vez que você encostou Não puxa mais Tá? Ó Com delicadeza Vai passando o dedo Aí o que que vai assustar vocês Fez no começo Ele vai enrugar inteirinho Esse papel Mas não se preocupe Que depois Que ele hidratar inteirinho Ele volta ao normal Então não fica passando a mão Ou a mão molhada Ou tentar passar um gel Não faz isso Tá? Só cola E deixa Bem delicadinho Tá vendo que eu tô passando Bem delicado Deixei uma fileirinha Mas assim É mínimo Esse pedacinho Que eu deixei aqui embaixo Que é só pra pérola Depois grudar Tá bom? Terminou O que que eu vou fazer agora? Deixa ele de lado Agora a gente vai fazer O chantilly O cacheado do cabelo Tá? Não tem assim Uma proporção correta Da quantidade De De gel Que a gente vai usar Tá? Eu gosto do cabelo Bem escuro Porque depois Eu vou dar Fala Qual o tamanho desse bolo? Esse bolo tem 20 de diâmetro Por 10 de altura O que que eu falei no comecinho? Pra quem não tava no começo Seguinte Na hora de mandar Fazer o papel arroz Esse daí É a foto da Cheryl Menezes Tá? Pode ser de outra pessoa De quem vocês quiserem fazer O legal é que a pessoa Tenha um cabelo cacheado Que fica mais bonito Até teve pessoas Que me pediam Ai Flávia Mas eu queria fazer com o meu A pessoa tem o cabelo liso Não ia ficar legal Né? Porque o legal desse bolo É o cacheado do cabelo Que vai fazer o efeito Com o bico de confeitar Tá bom? Mas esse é o aro Fala O Bruno Palmeira Pergunta Qual o tamanho desse bolo? Ela tava desvando 20 por 10 20 por 10 O tamanho do bolo Daria É como eu falei Não fica legal Fazer um bolo muito alto Com esse tipo de decoração Tá? Dá pra fazer ele maior? Dá Contanto que essa altura Não passe muito de 10 12 Porque com a cobertura Que eu fiz Ele ficou aí com uns 12 Vamos dizer Então não pode passar muito disso Tá? Só pra gente ter certeza Se ele não passa muito de 12 Essa espátula tem 12 Ó Quase 12 Tá bom? Vou colocar mais chantilly aqui Porque agora a gente vai fazer O colorido dele Por que que eu gosto Do corante da FAB? O corante da FAB Ele não precisa Igual muita gente fala Ai Faz o colorido do chantilly Uma hora antes de você decorar o bolo Pra pigmentar Certo Não sei o que O da FAB Eu nunca tive problema De não conseguir chegar na cor Tá? Nunca aconteceu de manchar o meu bolo Porque quando eu usava Outro tipo de corante Já aconteceu de um bolo azul Ficar com pigmento rosa De fundo Umas pintinhas O da FAB Não acontece isso Tá? Ele dá A coloração correta E não fica esses pigmentos Ó Vou deixar bastante aqui Porque a gente vai fazer Todo o cacheado do cabelo dela Outra dica Se você vai usar Uma cor Pra fazer um determinado trabalho Se você não tem certeza A quantidade de chantilly Que você vai usar Sempre coloca mais Tá? Você sempre vai colocar a mais Porque depois você não consegue Chegar na cor certa Chantilly Depois de colorido Hidratado Hidratado e batido Ele pode ficar um mês Dentro do saquinho No freezer Então se você passou da quantidade Ai naquela semana Você não vai fazer nada De marrom Ai estraguei meu chantilly Não Você pega o chantilly Que você já hidratou Já coloriu Põe num saquinho Bem embaladinho Põe no freezer Um dia antes de você usar Você vai lembrar Ai eu tenho um chantilly marrom Tingido lá Bonitinho no freezer Tira um dia antes Põe na parte de baixo Da geladeira Se ele não estiver no ponto Que você precisa Você pode mandar ele de novo Para a batedeira Tá bom? Deixa eu pegar aqui As outras cores Que eu vou usar Tem um marrom novinho Ó Então quais cores Que eu vou usar Para fazer esse cabelo Eu vou usar o marrom Tá? Tá dando para ver, Duda? Ó O marrom E algumas gotinhas De preto Tudo bem? Pode fazer direto preto? Pode Pode fazer meio acinzentado? Pode A Edmara Oliveira Perguntou se consegue Chegar no tom de preto Sem alterar o sabor Não De jeito nenhum Se eu quero Chegar no tom de preto E não alterar o sabor A Fábio tem os pozinhos Que facilita a tua vida Então o que eu vou fazer? Se eu quero um bolo todo preto Se vocês entrarem lá No meu Instagram Tem bastante bolo todo preto Ou todo azul Ou aquelas cores bem fortes O do Homem-Aranha Que é vermelho embaixo Azul em cima Eu uso pozinho Tá? O pozinho não vai alterar O sabor em nada Ele vai estar todo branco Desse jeito Eu vou pintar meu bolo Inteirinho de preto E não vai amargar Agora Se eu quero chegar Num tom muito forte Pra fazer um detalhe Ou outro Aí sim Se eu uso corante Mas aí você avisa o cliente Que pode ser Que ele esteja um pouco Mais amargo Por conta da coloração A Maria Toscano Perguntou Se pode bater no chantilly Já batido E deixar na geladeira Por cinco anos Não entendi a pergunta Volta Acho que se pode Deixar colorido Já na geladeira Pode Pode Ele não vai estragar Pode Mas é o que eu falei Algumas marcas De corante Vai precisar fazer isso Porque vai manchar O seu chantilly O da Fábio Você pode colorir Já usar Que não vai manchar Ah Ela é em forno Que você é maravilhosa Obrigada Amor Ó Eu coloquei Uma quantidade De marrom aqui Mas eu acho Que não vai ser suficiente Então já vou colocar Mais um pouquinho Percebeu Que eu não hidratei Esse chantilly Eu vou hidratar Depois que eu achar A cor que eu quero Aí eu hidrato Se necessário Tá Então ó Vou amassando Com cuidado Pra não espirrar Corante Na casa inteira Mas pode ver Que o tanto de corante Que eu coloquei Já tá dando Um tom marrom Que eu queria Ó Tá vendo Sempre batendo Tá ó Pra tirar o ar Mas já tá Um marrom Bem bonito O legal Do corante Da Fábio É que a pigmentação Dele é muito boa Então você não precisa Colocar aquela Quantidade enorme Pra dar a pigmentação Ó Ele já tá Na cor que eu queria Um marronzinho Que agora eu vou pôr umas gotinhas de preto Só pra fechar um pouquinho Né Pra dar o efeito mesmo do cabelo Bem pouquinho Bem pouquinho Eu não pus muito Porque senão ia ficar preto Essa cor foi a mesma Que eu fiz naquele bolo De vaso Aquela tirinha dela Foi a mesma cor que eu fiz O preto Com o marrom Eu ainda quero um pouquinho Mais escuro Agora que eu sei que ele já tá Um pouquinho Já tá Na cor Já posso pôr um pouquinho De leite condensado Tá Mas é como eu disse Lá no começo Quem tá acostumado Com água Quem tá acostumado Com hidratar Diferente Pode continuar fazendo Como vocês já estão Acostumados Tá Ó Sim Dói o braço Hidratar chantilly Eu tenho Uma moça Que compra topo Com meu esposo Ela fala Nossa Flávia Mas dói muito o braço Na hidratar Dói Tem dia que arde aqui Assim Se é muito bolo Que a gente vai Tingir Mas já está Na cor que eu queria Dá pra ver aí Duda? Dá Não tá no ponto Por que que não tá no ponto? A gente vai trabalhar Com o bico de confeitar Então quando a gente Trabalha com o bico de confeitar Ele tem que tá Bem molinho Fazer aquele biquinho Igual o de suspiro Deixa eu beber uma água Que eu já tô Depois se vocês quiserem Ver novamente Essa live Vai ficar salva Tá Tanto no Instagram A Duda vai deixar salva aí E no Youtube também Tá bom? Ó Já tá mais molinho Mas ainda não tá no ponto Que eu quero No Insta do Santa Gourmet Vai tá Ó Aqui tá dando pra ver No Youtube Ainda não tá do jeito Que eu gosto De trabalhar no bico É praticamente uma academia Mexer o chantilly Ficar com o braço Mais fortinho Que o outro Ó Agora já tá fazendo o biquinho É esse biquinho Que eu preciso Ó Tá bom? Esse biquinho Que a gente precisa Pra trabalhar No bico de confeitar Vou tirar um pouquinho Aqui os pozinhos Já já eu mostro de novo Pra vocês Seguinte A gente vai trabalhar Com dois bicos De confeitar Que eu deixei Separadinho aqui Ó Pra vocês A gente vai fazer Os cachinhos menores Com o 22 Da Wilton Ó Dá pra ver? 22 Da Wilton E os cachinhos Maiores Os cachinhos Maiores Com um M Da Wilton Tá bom? Um M da Wilton Esse pequenininho Poderia ser até o 21 Ou o 35 Também Tá bom? Esse menorzinho Daria pra fazer Com o 35 Só que o 35 Ele vem muito Fechadinho Aí o que que você faz? Você passa um palhetinho De churrasco Dentro E puxa Vai abrir um pouquinho Mais esse bico Dá pra trabalhar E vai ficar A mesma coisa Tá? Então eu já vou Encher Os dois Soquinhos De confeitar Já com a cor Que eu quero Do jeitinho Que eu quero Ó Não esqueçam De colocar o bico Antes de colocar O colorido Porque a gente Tá tão acostumado Fala A Edmara A Edmara falou Quando eu faço Coloração Chefe de ponte Vai amolecendo Por quê? Se ela hidratou Antes de colorir Ele vai amolecer Ela tem que Colorir ele Antes de hidratar Porque às vezes Não precisa hidratar Essa é a questão E o Corantino Gel Dependendo da cor Que você vai fazer Ele vai amolecer Mesmo Se você fizer Em pouca quantidade Que é fazer Muito escuro Ele acaba amolecendo E perde o ponto Ele pode voltar Para bater dele Tá? Não tem problema Principalmente Se ele estiver Bem gelado Melhor ainda Voltar para bater dele Esse aplique Aqui Fez de pasta? Foi isso? Não entendi O aplique do rosto A Bruna falou Que o Augusto Está mandando oi Ele falou Que quer bolo Ô Augusto Meu lindo Não vejo a hora De você vir Venha em junho Que a tia vai fazer Milhões de bolo Para você Ó Não precisa ser muito Porque os cachinhos Menores são Poucos Que a gente faz Eu gosto De girar assim Ó Tá? E agora Eu vou fazer O grandinho Dos cachos maiores Eu corto Só a pontinha Você Que está assim Não está acostumado Pode usar também O adaptador Tá bom? Foi O papel De leite em pó Ah que legal Nunca vi E muita gente Não gosta Do papel arroz Então pode ser Que com Esse aplique Fica até mais gostoso Embora o papel arroz Nem tem gosto Mas Tem gente Que não gosta Ó Eu pus Não está amolecendo Está vendo? Está do pontinho Que eu quero mesmo Pode ser também Que a temperatura Do dia Não ajude E da mão A mão Derrete mesmo Eu ensino Para as alunas Que enquanto A gente fala A gente solta O saco De confeitar O saco De confeitar Não pode ficar Na sua mão Enquanto você Está falando Terminou Fechou Agora A gente vai Dar vida Para esse cabelo Deixar aqui No cante Para não atrapalhar Seguinte Eu vou ter Que tomar Muito cuidado Acho que Eu vou até Sentar agora Para ficar bem Partinho Vai ficar Mais fácil O que acontece Aqui Deixa eu só Mostrar aqui Eu vou fazer O contorno Da cabeça Dela Com os cachinhos Pequenos Porque com Um cachinho Pequeno Eu consigo Fazer com mais Detalhe Tá bom? Então vamos lá O Augusto Diz que a tia Fravinha Está bem chique A tia Fravinha Está bem chique Ai, coisa linda Te amo Posso começar? Dá para ver? Liga a luz Liga a luz Que ficou escuro Vamos lá A gente vai Se adaptando Com as luzes Com as cores Com tudo Pode ver Que ele deu Uma enrugadinha Mas ele já Esticou de novo Está vendo? Então vamos lá Para fazer Essas rosetinhas Ele tem que ficar Nesta posição Tá? Segura Aperta E gira Eu estou fazendo Para trás Por quê? Porque para onde Não vai aparecer Que eu vou vir Com um cachinho Maior Por cima Tá? Então segura Gira E eu vou deixar Ele para trás Que é onde vai vir Um cachinho maior Aperta Gira E vira Ó Tá vendo? Que as pontinhas Dos cachinhos Estão ficando Para trás Porque eu vou vir Com um cachinho Maior por cima E não vai aparecer As pontinhas Tá bom? Eu vou ter que esconder Todas essas pontinhas Segura Gira E vai lá Para trás Cuidado Nessa hora Porque se você Não aperta bem A sua roseta Vai ficar Meio solta E esse cachinho Vai cair Tá bom? E pode ser Que no transporte Balançando Isso caia Então segura E gira Fiz só Uma franjinha Aqui ó Vou fazer Aqui também Ó Tá vendo Que eu tô fazendo Todo o contorno Como meu chantilly Tá bem hidratadinho Faz bem bonitinho As rosetas Se meu chantilly Não tivesse hidratado Ia ficar Aquele craquelado Tudo Cortadinho Por isso Que ele precisa Tá bem hidratadinho Esse eu vou fazer Para esse lado Faz aqui Na frente Também Com bastante cuidado Para não chegar No rosto Dela Tô fazendo Só o contorno Paninho Paninho úmido Sempre junto Com você Para você Ir limpando O biquinho O bico Do saquinho Não pode Estar sujo Tá? Ele tem que Sempre estar Bem limpinho Tá bom? Ó Vamos lá Mais um As pequenas No contorno Já tá suficiente Agora eu vou vir Fazendo o que? Vou vir fazendo Os cachos Maiores Que não tem Um jeito certo Aonde eu começo Aonde eu termino Eu vou sempre fazendo O contorno E depois Aqui em cima Tudo Tá bom? Então vamos lá Ó Vou começar Sempre deixando O restinho Do chantilly Num lugar Que eu vou conseguir Depois tampar Tá bom? Ó Girou Para cima Limpando Girou Para cima Tá vendo Que não tá Ficando as pontinhas As pontinhas Ficam sempre Para trás De maneira Que eu vou conseguir Esconder elas Depois Se não Fica feio Todo aquele trabalho Que você teve Aparecer a pontinha Da rosetinha Tá bom? Ó Aqui Girou Para trás Girou Todas elas Eu tô colocando Para trás Tá bom? Aqui também Tá dando Para ver? Vou até tirar Daqui Ó Aí eu já começo Aqui embaixo Sempre De maneira Que eu vá Conseguir Esconder Ó Tá vendo Que o De cima Escondeu A pontinha Do de baixo Sempre Escondendo Agora eu vou Fazer uma Aqui Que vai Ficar Para trás E aí Eu também Vou esconder Tá vendo? Vou fazer Mais uma Aqui Ó O cabelo Dela Eu não vou Fazer muito Para cá Nem muito Para cá Ele tá Subindo Então Conforme Ele vai Subir Essa parte De baixo Eu já Não preciso Fazer Venho Aqui Desse Lado Vou Subindo Vou até Levantar Agora Que agora Já dá Para levantar Não consigo Ficar muito Tempo Sentada Mostra Aqui Em cima Tá vendo Que as pontinhas Estão Todas Para trás Eu não Estou Deixando As minhas Pontinhas Aparecerem Tá bom? Quase foi Puxando Né Olha lá Sempre Para trás Sempre Tampando Vou Vim Aqui Para Poder Tampar Essa Tampei Tudo Tampadinho E eu Não posso Apertar A roseta Ela tem Que ser Delicada Deixa eu Chegar Mais pertinho Mais pertinho Tá dando Para ver? Pergunta Augusto Quer que a tia Manda um beijo Para ele Um beijo Coisa linda Vai mimi Porque amanhã Você vai para a escola Te amo Viu? Quem? O Augusto Ela tem que falar Se não a pessoa não ouve Augusto Te amo Pronto Agora Eu posso Continuar Arredondando Vamos dizer assim Faz mais um aqui Aqui Vou fazer a finalização Aqui Onde faltar A gente vai fazendo Eu acho que esse lado Falta algumas E a Ciara Maria Justino Mandou Boa noite Boa noite Seja muito bem-vinda Nós estamos fazendo Um trabalho Que eu Alisei o bolo Deixei ele No liso Perfeito Tá E agora A gente trabalhou Com um bico 22 da Wilton E um M Da Wilton Tá bom Esse pozinho Da Fab Ele chama Dourado Antigo Ele é maravilhoso Ele só dá um brilho E a gente vai colocar No bolo Dá para ver a cor Tá dando E a Ciara Falou que dá até pena De cortar As obras de arte Ó O que a gente vai fazer agora Dependendo do que você for fazer Ou é Se for pozinho É com álcool de cereal Se for com glitter É sem álcool de cereal E sem caninho Ó Solução alcoólica Da Fab Eu vou colocar Como eu só vou Não vou pintar o bolo inteiro Não vou dar uma cor nele Eu vou pôr bem pouquinho Só um dedinho Tá Como que eu faço Para testar Eu nunca vou testar no bolo Tá Eu sempre testo No restinho do chantilly Que fica na panelinha Então eu vou colocar Um pouquinho Da solução alcoólica Tá Ó Pus só um pouquinho Bem pouquinho Acho que eu pus até muito A Ana Ruth Falou parabéns Lindo Estou de bocas abertas Ah Obrigada meu amor Aqui Ó Dourado Antigo Porque tem vários Dourado da Fab Tá Tem que tomar cuidado Porque tem o dourado Que é dourado Dourado Fica diferente a cor Tá bom Ó É diferente Dá pra ver? A Marisa de Faria Falou lindo É a Marisa do Fabiano? É a Marisa do Fabiano No Insta No Insta é Ó Tá vendo? Só uma pontinha Deu pra ver? Assim É, não é? Ó Pra mexer Pra mexer Eu faço assim Aí a Ciara Maria Justino Falou Eu não cortaria Cacá Mesmo tá muito linda Ah Obrigada Quando eu tampo A bombinha Eu aprendi Que a bombinha Ela é traiçoeira As vezes ela espirra Estoura Mancha o bolo Vou até tirar De perto do bolo O que que eu faço? Eu ponho Olha Já até melequei Minha mão inteira Aqui Peraí Sujei minha mão de chantilly E sujei a bombinha Eu ponho o dedo No buraquinho Pra eu poder encaixar Porque se você As vezes Dependendo do jeito Que tá a sua bombinha O que que acontece? Igual agora Que não tá encaixando Vai espirrar Tá? Ela não encaixa As vezes É uma briga Ó Vou fazer um teste Vê se dá pra ver Só o brilho leve Que eu quis dar Deu pra ver? Não Aqui Deu pra ver? Ó Aqui no Insta também Eu só quero Um douradinho Bem de fundo Sabe quando a gente faz Aquelas luzes delicadas? Eu não quero Um platinado Nesse cabelo Tá? Então é só pra dar Um dourado Bem de levinho Falei que minha Tá boa tá suja Eu detesto Tá boa suja Com cuidado Pra não acertar O rosto Né? Porque aí vai dar Uma iluminada No rosto da Sharon Então eu vou De longe Sempre de longe Ó Bem de longe Só pra dar Aquela iluminada Ah, fica de frente Eu esqueço Que eu tô sendo filmada Pessoal Desculpa Ó Pronto Era só o que eu queria Umas iluminadas Agora a gente limpa Essa tábua Uma dica Pra quando vocês vão Fazer bolo Preto Que aí vocês falaram Que vai amargar Tudo Eu já não faço Mais com corante Eu faço todo ele Pintado Na hora de limpar O ideal Que antes de você Pintar esse bolo Você deixe Aquele restinho De chantilly Que fica na tábua Deixa bem fininho Pra quando você Pintar o bolo Na hora que vem Limpando Aquele chantilly Meio que vai dar Uma camada Protetora Pra sua Cakebird Tá bom? Isso ajuda Muito Ó Eu gosto De usar Essa espátula Pra limpar Deixo bem Justinho Aqui assim Ó E venho Apartando Com cuidado Pra não estragar A beleza Do seu bolo Aqui Então só voltando Nas cores Que eu usei Quem chegou agora Eu usei Pro cabelo Marrom Dei primeiro Tom marrom E fui fechando O tom dele Com preto Fala Duda A Ju Carvalho Falou lindo Parabéns Obrigada Meu amor Ó Eu tenho Horror Tábua Tábua Suja Então eu gosto Deixar Ela bem Limpinha Também Tá Como elas São grandes Dá pra você Ir colocando Com a mão Tá Se ela fosse Menorzinha Você ia precisar Você ia precisar De uma pinça Lembra Ele ia ficar solto Qualquer movimento Que fizesse Ia estragar Tá bom Ó A Rosângela Pimentel Falou Arrasou Obrigada Meu anjo A TKR Gráfica Falou lindo Parabéns Amei Ela também Vai fazer Nosso curso A Oliveira Mendes Roberta Falou que lindo Obrigada Meu amor Profilinda Uma vez professora Eternamente professora Ó Eu vou usar aqui Ó Porque meu dedinho Vai estragar Esse meu cachinho E eu não quero Que estrague Então eu vou colocando Com cuidado aqui Obrigada Meu anjo Nós já estamos Finalizando Não me abandone Que ainda Essa Toda princesa Tem uma coroa A gente ainda vai Colocar a coroa A Maria Tosca Falou Está ficando show de bola Obrigada Meu amor Não foge Pérola Temos 47 pessoas No Youtube E 27 No Ipa Muito obrigada A todos Que se disponibilizaram A ficar aqui Com a gente Que eu sei Que é um horário ruim Muita gente acorda cedo No dia seguinte Olha Já são nove e meia Já passei 15 minutos De uma hora Deixa eu só pôr Mais um pouquinho Aqui que vai aparecer Na foto Como é um bolo fake A gente não precisa Fazer toda a volta Né Mas se fosse um bolo Verdadeiro Eu gosto de fazer Toda a volta Está dando para ver Aqui desse lado Deixa eu ver Se precisa Mais desse ladinho Aqui Vou pôr mais um Aqui Esses confeitos São comestíveis Então assim Até aqui Tudo que está no bolo Pode comer A única coisa Que não vai poder comer É a coroa Mas também Como a nossa amiga Falou Da pasta De leitirinho Dá para fazer Ela na pasta De leitirinho Ou de pasta Milicano Também A Verônica Medeiros Rocha Falou linda Que capricho Ah, bebê Amo você Meu amor Olha lá Vamos chegar No gran finale Que é a coroa Né Toda princesa Precisa de uma coroa Esse bolo é fake Fica mais difícil Para colocar O topo Mas eu deixei Bem curtinho Vamos ver Se vai dar certo Se não der certo A gente corta Deu certo Agora sim Um pouquinho torto Pessoa perfeccionista Ah, Miri Doce Ficou linda demais Pronto Agora sim Agora sim Deixa eu só recapitular Com quem chegou Um pouco mais tarde Nós usamos O corante Marrom Para o cabelo Junto com o preto Aí vocês vão dando A tonalidade Que vocês preferirem Ah, quero o cabelo Mais escuro Quero o cabelo Mais claro Aí a tonalidade É com vocês Eu quis dar um brilho Como se a gente Tivesse feito Aí umas luzes Nós colocamos Aqui na bombinha O Corante Corante não O pó Para decoração Dourado antigo Tá Da Fábio Com um pouquinho De álcool de cereal Quem está no Instagram Quero ir no YouTube Quero ir no YouTube Quiser fazer um print Acho que eu tenho Vamos lá Tirar um print Vou tentar ficar bonita Muito obrigada A todos Que estavam aí Na live Espero ter ajudado Em alguma coisa E se vocês precisarem É só me chamar E agora a gente E agora a gente Vai ter Com mais frequência Essas novas Tá bom Muito obrigada Parabéns Também Lindo Beijos Para vocês Muito obrigada Até a próxima